Aluno do curso técnico em eletromecânica, Ederson Santos garantiu a inscrição para a qualificação profissional promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e o SINAI. A capacitação é voltada para candidatos interessados em atuar na fábrica da montadora chinesa BYD em Camassari. Já estou candidato, já estou sendo para que eu seja selecionado, para que venha complementar meu curso ainda mais, para que eu possa colocar tudo em prática o que eu aprendi aqui. São oferecidas 500 oportunidades para os cursos de Operador de Produção Veicular, Auxiliar de Linha de Produção, Mecânicos de Manutenção de Máquinas Industriais e Inspetor de Qualidade, mas sem garantia da vaga de trabalho. É um curso que vai ser distribuído entre atividades teóricas e práticas e são quatro cursos que nós estamos ofertando, com carga horária que variam entre 200 a 260 horas. Podem se inscrever trabalhadores sem ocupação a partir de 16 anos com ensino médio completo, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego, SINE. As inscrições podem ser feitas no site www.trabalho.ba.gov.br até sexta-feira. O governo do estado tem investido em qualificação para gerar emprego e renda. Este ano vai destinar 28 milhões de reais para programas como o Qualifica Bahia e o Juventude Produtiva. O objetivo é ampliar ainda mais o acesso ao mercado de trabalho. No ano de 2023, nós fizemos cursos de qualificação nos 417 municípios da Bahia. Quando nós chegamos ao final de 2023, a Bahia foi líder na região nordeste de geração de emprego formal. Foram quase 80 mil novos empregos formais com carteira assinada gerado no estado da Bahia. E aí E aí